Eu vou sem nenhuma direção E eu sou, não preciso nada mais Lua, estrela, meu caminho, meu destino A lua, o sol, que me dá o seu calor E eu sou, não preciso nada mais E eu sou, não preciso nada mais E eu sou, não preciso nada mais Que me dá o seu calor E me dá uma direção Que me dá o meu valor E me dá o seu calor Eu vou, eu vou Eu sou, eu sou Eu vou, eu vou Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou